O que é isso? O que é isso? Já percebe o que está acontecendo? Será que eu estou doente e isso é suspeito? Será que eu estou doente e isso é suspeito? Ai, meu senhor, meu irmão ficou doido, senhor Jesus. O que eu faço? Eu faço no chato, meu irmão, mas eu não sei. Já vou ir para o hospital, vou fazer uma sopa. Decide aí, enquanto eu vou dar uma foto na cidade. Vai para onde? Vai para onde? E se quiser saber para onde eu vou, para onde tem o sol, é para lá que eu vou, é para lá que eu vou. Oi Lilo, eu vim aqui para te chamar para nós ir brincar, vamos brincar? Não quero mais brincar, brincar de adoletar. Não quero mais brincar, brincar de adoletar. Não quero mais brincar, brincar de adoletar. Vamos para o médico sim, vamos para o médico, vamos para o médico, vamos. Próximo paciente, por favor. Oi, a senhora quer a paciente? Não, não sou eu não, eu trouxe meu filho. Tá bom gente, senta, senta, pode sentar, fique à vontade. Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar. Você está aqui também, demônio? Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Então, está tudo bem com seu filho? Como é que está? Me conta, o que está acontecendo? Por fora parece que eu estou bem, por fora parece que está legal. Mas se você me perguntar como eu estou por dentro, por dentro eu estou sensacional. A senhora está vendo, doutora? Eu acho que meu filho está doente. Ué, doente de quem? Doente de amor, procurei remédio na vida noturna. Doutora, ele está com um problema, desde a hora que eu falei com ele hoje, ele só fala cantando. Tudo, ele quer falar cantando. Fala cantando? Tudo? Faz o texto, a senhora fala com ele, ele só fala cantando. Ele tem certeza, é tudo? Meu filho, é tudo? Tudo! Tudo! Ah, mas só que eu vou fazer mais um teste aqui. Meu filho, como que é seu nome? Pra que saber meu nome? Saber do meu passado? Ah, mas meu filho, eu preciso saber que eu tenho pra encerrar sua ficha. Pra eu te ajudar, você tem que falar o seu nome. Ah, qual que é o seu nome? Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. É o Willow, doutora. O Willow Alves do Espírito Santo. Amém. Tem quantos anos, Will? Eu nasci, eu nasci, há dez mil anos atrás. Eu nasci há dez mil anos. Tá vendo como é que é grave, doutor? Nem pra escola, não tô deixando ele mais ir. Melhor me ter um atestado que eu vou precisar. Ah, bom. Você tá sentindo alguma coisa? Tá com febre? Deixa eu ver se tá com febre. Não encostar, não me beijar, só me olhar, bem desejar. Quem é isso? Quem te comporta? É, Will, você lembra mais ou menos quando foi que você sentiu essa vontade de cantar? Quando foi que isso começou? E hoje está fazendo um ano. Aqui no meu calendário ainda está marcando. O dia e o mês. Foi a primeira vez. Entendi. E você gravou quando isso? Domingo de manhã. Domingo agora, né? Domingo de manhã. Aaaaaaaah aaaaaah aaaaah! Aaaaaaaah aaaaaah! Não, pode ser alguma coisa amigo. Na-sula garganta. Abre a garganta, deixa eu ver a boquinha, faz aaaaaaaaaaaah! Olha, esse é o terceiro caso que eu vi esse ano, eu vou dar uma injeçãozinha em você, tá? É pra te ajudar. Pode ver um pouquinho mais do seu bem, você entende? Vamos fugir desse lugar, baby. Vamos fugir. Só segurar ele rapidinho. Só segurar ele rapidinho, por favor, para mamãe, estiga o braço, não fazer chorar. Segura ele rapidinho. Segura ele rapidinho. Pronto, vai, vai, pronto. Não precisa chorar, não chora, não chora. Não precisa chorar, doeu, precisa chorar. Ó, eu vou te receitar um remédio aqui, tá? Esse remédio aqui, vou fazer a receita pra você. Você vai tomar ele de 12 em 12 horas, tá bom? Olha, senhora, eu não vou mentir pra senhora. É grave, tá? É muito grave. Esse é o caso grave de musicospirose, tá? É contagioso, tá bom? Ele é transmitido pelo mosquito Aedes alypso. É aquele mosquitinho que passa assim, vai assim, vai assim, vai assim, alypso. Me desculpa se eu não entendi, tá demorando pra ficha cair. Tempo, ela tá explicando. Vai acabar com o meu filho. É o vírus que surgiu no 2006 com o mosquito Aedes alypso que foi lá, picou o gelo e sai e cercando todo mundo. Aí faz você cantar tudo que você queria. É médica, é médica. Ela tem que saber essas coisas também. Eu sei, eu sei. Fala se ele tomar esse remédio aí, tá? Senão vai se espalhar. Mas isso aqui vai dar certo, né? Isso aqui vai passar, não vai, doutor? Sei. 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 Sei que isso. Vai, 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 vai passar. Tá tudo bem, doutor? Que porra é essa? Você sabe bem que eu não tô bem, mas vou ficar. Ai, meu Deus, filho. Já me tá enfiou, já tá espalhando pra todo mundo. Eu sei que tudo vai ficar bem. Doutor, como é que é isso aí? Isso aí é muito contagioso mesmo. Pegar um pegar geral. Também vai pegar você. Ah, eu já não sei o que fazer. E agora? E aí já era. É hora de se entregar. E agora? De quem é a culpa? A culpa é só.